Olá pessoas, professor Thiago aqui para um aulão. Hoje vai ser um aulão sobre PHP e MVC. Vai ser um compilado de coisas que eu já expliquei aqui no canal, que tem conteúdo gravado. Então, vou começar a aula fazendo o seguinte. Nossa aula vai ser sobre desenvolvimento web, PHP e MVC. Se você não está por dentro desse tema de desenvolvimento web, não sabe como funciona, estou deixando para você na descrição e um card aqui em cima de uma videoaula que eu gravei sobre como que funciona desenvolvimento web. Então, qualquer coisa, dá uma passada nessa videoaula antes. E aqui, a gente vai aprender um dos padrões de projeto mais utilizados no desenvolvimento web, que é o padrão MVC. Muito bem. Então, antes de mais nada, se você está chegando agora nessa videoaula, se você não tem conhecimento de PHP ainda, se você não sabe muita coisa, você não tem o seu ambiente de desenvolvimento montado ainda, configurado, também estou deixando na descrição e o card aqui em cima para você dar uma olhada em como que você configura o seu ambiente de desenvolvimento com PHP, Visual Studio Code e também com MySQL. Dá uma passadinha de lá que vai valer a pena. Bom, PHP e MVC. O que acontece? Primeira coisa, o que é PHP e MVC? O MVC é um padrão de projetos. PHP é uma linguagem de programação. MVC é uma sigla que vai significar três camadas diferentes no ambiente de desenvolvimento. Então, a gente vai ter o M de Model, que vai ser a primeira camada. O V vai ser de View, que vai ser toda a interface gráfica do nosso site, do nosso sistema web. E o C é de Controller, né? Vai ser uma camada intermediária que ela vai atuar processando, né, todas as requisições do nosso usuário. Bom, o que nós precisamos ter em mente aqui? Quando a gente começa a programar utilizando um padrão de projetos, é muito comum que a gente tenha a impressão de que o padrão de projetos, ele é supérfluo, que ele é inútil. Nesse nosso primeiro exemplo, que eu quero fazer com vocês aqui, a inserção e a listagem de dados do MySQL, vai parecer de fato que é supérfluo, porque é apenas uma tabela no banco de dados. Mas tem que considerar o seguinte, nós utilizamos o padrão MVC porque ele permite para nós paralelizar o desenvolvimento. Isso significa o quê? Eu posso ter um programador trabalhando na camada View, eu posso ter um programador trabalhando na camada Model, e outro programador trabalhando na camada Controller. Então, eu tenho três pessoas trabalhando simultaneamente no mesmo projeto. Eu consigo aumentar a produtividade da minha equipe. Além de ter um DBA que vai estar cuidando do banco de dados, por exemplo. Então, essa é a grande vantagem de a gente conseguir adotar um padrão de projetos do ponto de vista financeiro. Mas, quando a gente olha do ponto de vista do programador, do dia a dia dele, é vantajoso também, porque a gente consegue criar um padrão que todos os programadores vão atender. Então, na hora de dar manutenção desse código-fonte, fica muito mais fácil. O MVC, ele pode possuir algumas variações, mas a ideia por trás dela é a mesma. E eu quero apresentar esse grande conceito para você aqui. Então, você vai fazer o seguinte, se você tiver alguma consideração, se você discordar de algo, pode deixar aqui nos comentários, e não se esqueça de escrever aqui no canal, que muito conteúdo bom está por vir aí. Então, se tiver alguma variação do que você já faz, ou do que você já viu, não tem problema. Inclusive, o nosso MVC aqui, nessa grande aula, ele vai ser um pouco resumido, porque vai faltar algumas coisas, e também vai sobrar algumas coisas, dependendo. Porque o meu objetivo aqui é te dar um kickstart. Então, se você está tentando desenvolver agora um teste para uma empresa, ou só desenvolver um pequeno projeto para ver como funciona, esse vídeo vai te atender perfeitamente. Bom, então, respondidas as questões iniciais, vamos dar início ao nosso projeto. Você está vendo aqui que eu já estava com a tela do VS Code aberta. Naquela playlist que eu deixei anteriormente, do ambiente de desenvolvimento, você vai encontrar como que faz para instalar a VS Code, PHP e o MySQL. E eu também já deixei instalado aqui, e está pronto, funcionando, o meu MySQL e o Workbench, para a gente fazer as criações mais básicas aqui de banco de dados. Aqui no canal também tem uma playlist completa sobre MySQL. Você pode dar uma olhada, que você vai encontrar um curso completo de banco de dados, desde a modelagem DER, até chegar aqui em como usar o Workbench. E vamos lá. O que nós devemos fazer para criar o nosso site, o nosso sistema PHP MVC? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma pasta. Então, eu separei aqui um espacinho no meu computador, que eu tenho aqui, D2 pontos, DEV 2022, e eu vou criar aqui uma estrutura assim. Acompanha comigo. Então, uma pastinha, vou chamar ela, vou ajeitar meu microfone, meu teclado aqui. Melhor. Vou criar assim. Melhor maiúscula, PHP MVC. Desse jeito. Aí, entrando aqui dentro da minha pasta, vamos fazer assim. Vou criar uma outra pasta, que eu vou chamar de banco de dados. O que eu vou gravar dentro dessa pasta? Eu vou gravar só a minha modelagem que eu vou fazer no Workbench. Eu não vou colocar banco de dados efetivamente aqui dentro. Vai ser um lugar que eu vou gravar a minha modelagem, meu arquivo lá do Workbench. E eu também vou criar uma outra pasta chamada app. App, essa daqui sim, que vai conter todo o meu sistema, o meu site em PHP. Aí, dentro da pasta app, eu vou fazer essa divisão simplesinha. Eu te disse que cada camada do nosso modelo MVC tem uma função. Ou não disse isso? Bom, se eu não disse, eu estou dizendo agora. Então, eu vou ter aqui a minha camada controller. A minha camada model. A minha camada view. E eu também vou criar uma espécie de camada intermediária que eu vou chamar de DAW. E, bom, aqui pode ser uma das variações do padrão MVC, porque eu vou colocar dentro dessa pasta DAW todo o meu acesso a uma SQL. É uma forma de eu deixar a minha model mais livre de banco de dados. Que aí eu vou deixar ela mais focada no transporte e na validação de dados depois. Então, está aqui. Criei as minhas estruturas básicas, as minhas pastas. Não tem código PHP. É só uma grande organização aqui do meu projeto agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui no nosso MySQL Workbench. E vamos criar um banco de dados que vai servir para nós fazermos as operações do CRUD usando MVC. Então, eu já tenho tudo instalado. MySQL bonitinho. Eu vou vir aqui em local instance. Eu já tenho a minha conexão do MySQL configurada. Então, ele abre aqui para mim a query. Mas não é bem isso que eu quero. Eu quero, na verdade, criar uma modelagem que eu vou gerar um banco de dados físico a partir dela. Então, deixa eu achar aqui onde é que eu vou ter a modelagem. Não. História de Procedure. Eu vim aqui. New, 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 new. Open Model, não. Oxe, cadê o que eu quero? Deixa eu botar aqui na casinha. Não, não é na casinha também. Ah, e o Workbench. SQL, esquema. Gente do céu. Cada vez que eu abro o Workbench, ele está de um jeito. New Model. Então, eu vou vir aqui. New Model. New Model. Adicionar um diagrama. E vamos fazer o seguinte. Vou clicar aqui que eu vou adicionar uma nova tabela. Eu vou chamar essa tabela de pessoa. Então, clique duplo aqui em cima. Tem uma videoaula também específica sobre o Workbench, como que você faz para usar ele. Também está linkada na playlist de Ambiente de Desenvolvimento. Depois você pode dar uma olhada lá com mais tempo. Então, vamos ver aqui o que mais que eu vou colocar. Data de nascimento. E está bom por enquanto. Não vou mexer mais. Então, todo mundo aqui vai ser obrigatório. CPF vai ser char 11. Muito bem. Aqui temos que colocar uma saída como alta e incremente. Data de nascimento. Date. Você não resiste. Sai daqui. Muito bem. Nome 45. Está bom. Por enquanto está ótimo. Vamos dar um nome para o nosso banco de dados aqui. Edit esquema. Vamos chamar ele de DB MVC. Bom, está aqui. BBM MVC. Uma tabelinha só pessoa, que vai servir para a gente fazer aqui o nosso CRUD rapidinho. Database. Synchronize Model. Não. Forward Engineer. Vamos criar o nosso banco de dados. Bonitinho aqui. Vamos lá. MySQL 80. Criando, criando, criando. Muito bem. O banco de dados está criado. Mas o que eu vou fazer? Eu não quero perder esse modelo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Eu vou salvá-lo. Save Model S. Vamos dar um pulinho lá na nossa DDEV. DEV, 2022, PHP MVC, banco de dados, modelagem. Modelagem. Está salvo. Bonitinho. Não vou precisar do Workbench mais. Então, eu vou fechá-lo aqui. Muito bem. E o nosso arquivo da modelagem já está aqui. E o nosso banco de dados está criado fisicamente. Então, agora, a gente vai vir aqui no nosso Visual Studio Code. Opção arquivo. Abrir pasta. Isso é muito importante. O pessoal confunde com outras coisas. Abrir pasta. Vamos lá de novo. DDEV, 2022. E aqui é o pulo do gato. Você vai abrir PHP MVC. Se você der o abrir pasta aqui, ele vai abrir tanto o app quanto o banco de dados. Na verdade, eu vou querer abrir apenas a app, porque aqui dentro eu vou ter todas as camadas que eu vou programar. Então, entra dentro da pasta app e aí você vem selecionar pasta. Muito bem. Está aqui. Aberto. Bonitinho. O que nós temos aqui? Sem título. Não estou gostando disso aqui. Workspace. Deixa eu criar um arquivo aqui, que eu já vou até testar se o nosso servidor vai estartar bonitinho. Novo arquivo. Vou chamá-lo de index.php. Mas, criou dentro da controller. Ai, Thiago. Isso é um erro muito comum, tá, gente? O que acontece? Se você tiver com uma das pastas aqui selecionada, ele vai criar o arquivo dentro da pasta. Isso é um problema. Porque se você vier aqui e olhar a nossa pasta app, você vai ver que eu queria que a index estivesse aqui. Mas, na verdade, acabou criando ela aqui dentro da controller. Não é o que eu queria. Então, vou fazer o seguinte, vou arrastá-la para fora, ver se ela vem. Não veio. Então, vou fazer o seguinte, vou aproveitar que eu criei a index sem querer aqui e eu vou renomear ela. F2. Eu vou colocar pessoa controller. Tá bom. Deixa ela aqui que daqui a pouco eu mexo nela. Agora, assim que eu cliquei, apareceu o retângulo selecionado, né? Aqui dentro eu consigo criar a minha index. Oxi, pegou lá de novo. Meu Deus. Novo arquivo. Ah, será que é um belíssimo bug aqui do VS Code? Eu acho que é um bug do VS Code por causa desse workspace que eu já vi isso acontecer em sala de aula. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou fechar a pasta. Ele fechou todo o VS Code e quer atualizar o VS Code agora. Ai, maravilha. Vamos lá. Vamos abrir aqui de novo. Muito bem. Sem atualizar agora. É. Esse workspace aqui tá muito estranho. Ah, eu não quero workspace, meu amigo. Eu quero pasta. Vamos lá. Abrir pasta. Seleciona a pasta. Seleciona a pasta. Se não, não quero salvar isso aqui, meu amigo. Quero só abrir a pasta. Simplesinho. Lindo, maravilhoso. É bom que dá esses problemas pra gente entender qual que é a diferença, né? Você viu que eu tava tentando criar o arquivo index. Ele não tava deixando porque tava aparecendo aqui em cima o workspace. Enfim, não sei por que que ele não quis me obedecer. Não sei por que que ele quis me forçar a usar o workspace, mas não me interessa. Agora, deixa eu ver aqui. O nosso retângulo tava selecionado. Novo arquivo. E agora deu certo. Index.php. E o nosso arquivo index está fora daquelas pastas, né? Mas o meu arquivo pessoa controller tá aqui. Legalzinho. Vamos aproveitar aqui e criar os outros arquivos. Então, o nosso padrão de nomenclatura, ele vai seguir essa linha, gente. Pessoa é o nome da minha tabela lá no banco de dados, da minha entidade. Eu também vou ter, então, um pessoa DAO. Pessoa DAO.php. O módulo, mesma coisa. Pessoa módulo. Tô clicando com o botão direito em cima da pasta pra criar. Pessoa módulo.php. E a minha view. A minha view aqui, ela vai ter um grande porém. Mas não é nada grave, né? Você vai imaginar o seguinte. Eu não vou criar um sistema só com uma tabela. Não vou criar um site só com uma tabela. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro da view, vamos criar uma divisão que agora vai parecer supérflua, mas mais pra frente você vai ver que vai ser bem útil. Eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de módulos. Módulos, né? E dentro dessa pasta eu vou criar uma com o nome da nossa entidade. que eu vou chamar de pessoa. Aí, aqui dentro, eu vou criar o meu arquivo que vai ser o formulário de pessoa. Eu vou chamar ele de form.pessoa.php. E eu também vou ter o meu arquivo de listagem. Então, eu vou chamar ele de listapessoa.php. Tá bom. Então, aqui eu vou ter o formulário que eu vou fazer os meus inserts. E vou visualizar dados também. E aqui eu vou ter o meu arquivo de listagem, bonitinho, certinho. Tá bom. Então, todos os arquivinhos aqui do que eu vou usar nessa aula estão criados. Tudo expandido assim fica muito ruim pra você ver. Você vai confundir bastante os conceitos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos contrair todo mundo aqui. E a gente vê só o que vai interessar pra nós. Muito bem. O que você vai olhar com muito carinho agora? Uma vez que você já tá com seu ambiente de desenvolvimento configurado, que você já instalou PHP, MySQL, VS Code. Você tá nesse ponto aqui da aula. Tudo bem? Tudo certo? A gente vai fazer um teste. A gente vai inicializar o nosso servidor PHP. Pra isso, aperta aí no seu teclado Ctrl aspas. Como se fosse um Ctrl C. Aí ele vai abrir aqui dentro pra nós o console, o terminal do VS Code. Você vai observar também que a raiz do nosso terminal, ela tá apontando justamente na pasta do nosso projeto. Na pasta app. Isso é muito importante. Porque é onde o PHP vai procurar os arquivos. Então, vamos vir aqui. PHP menos S localhost 8000. Esse comando aqui, ele vai estartar o servidor interno do PHP, que é um servidor de testes que a gente tem pra poder testar a nossa aplicação. Pra ver se ela tá funcionando bonitinho. Então, estartei ela aqui. Você vai ver aqui. Sexta-feira, 15 de abril, 14h21. Nossa, tem 20 minutos de aula, então. E aqui tá o endereço do nosso servidor. Se você apertar a tecla Ctrl, ele vai navegar até o nosso servidor. Bonitinho aqui. Não, não quero lembrar nenhuma senha. Deixa eu puxar aqui. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Uma tela em branco. A tela tá em branco, claro, né? Porque nós aqui no VS Code, a gente não colocou nada na nossa índex. E se você olhar com atenção, você vai ver que aqui eu tenho um log, né? De tudo que tá acontecendo no servidor. Então, as requisições, o arquivo feveico que não foi encontrado, porque a gente não fez nada disso. E essa tela aqui eu posso fechar. Então, você vem aqui do ladinho e fecha o console. E aqui, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar, a gente vai dar um echo. A gente vai colocar aqui, né? Abrir a tag do php primeiro. PHP. Echo. Olá, mundo. E essa fonte tá muito pequena. Bom, que eu vou te ensinar como que faz pra aumentar a fonte do VS Code. Você tá percebendo aqui, ó, que o meu VS Code, ele tá com uma espécie de zoom. Eu faço isso porque fica mais fácil de você enxergar aqui nas videoaulas. Mas se você não quiser deixar tão grande assim, ou quiser deixar maior até, você vai apertar a tecla Ctrl e sinal de mais aí do seu teclado. Você vai ver que ele vai aumentando, né? Até um tamanho que não fica tão legal. Então, eu vou manter nesse tamanho aqui, que eu acho que tá ok. Mas eu quero aumentar só a cor da fonte aqui, né? A fonte do código fonte. Você vem aqui na roda adentrada, em gerenciar, você vai ter aqui configurações. E numa delas aqui, você vai ter font size. Ah, 16 eu acho que é um bom tamanho. Só você editar aqui, não tem botão de ok, tá? Salva. E melhorou. Não tô satisfeito ainda. Acho que 18 vai ficar melhor. 18. Isso. Agora tá mais razoável, mais fácil de você entender o código fonte. Muito bem. Coloquei aqui, abri a tag do PHP, dei um eco Olá Mundo. Vamos testar agora como que ficou. Funcionando, né? Funcionando. Muito bem. Então, se você assistiu aquela videoaula sobre como funciona o desenvolvimento web, você já sabe por que tem esse localhost 8000. E o que nós vamos fazer agora, a gente vai entrar na parte do PHP com rotas e tudo mais. Tô deixando aqui no card também, né? Um link que você vai encontrar uma playlist de rotas, como funciona a parte de orientação objetos em PHP também. Se você não entender muito o que eu fizer daqui em diante, vai nessa playlist, dá uma olhada no porquê que eu fiz tudo isso, que vai te esclarecer bastante. Bom, vou fazer o seguinte aqui. A tag do PHP eu vou deixar ela abertinha. E eu vou declarar uma variável que eu vou chamar ela de URL. E eu vou usar uma função do PHP chamada parseUrl. A parseUrl, ela é interessante porque ela vai funcionar assim. Ela vai receber essencialmente aqui dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser a URL, que o nosso usuário tá tentando acessar. E depois um parâmetro de configuração que vai ser o que eu quero pegar dessa URL. que no caso aqui vai ser o path dela. Vai ser o caminho que o usuário tá tentando acessar. Aí, me chego no seguinte problema, né? Como que eu pego a URL que o usuário tá tentando acessar? A gente tem uma variável de servidor, uma variável super global, né? Chamada server. Que dentro dela eu consigo pegar o que o usuário tá tentando acessar. Assim, requestUri. Essa variável interna do PHP é o próprio PHP que fornece pra gente. Então, nós conseguimos detectar o que o meu usuário quer acessar. Aqui ele vai pegar o endereço inteiro, né? Então, localhost8000 barra alguma coisa. Ou site.com barra alguma coisa. E os parâmetros de query string também. Mas aqui eu vou querer pegar o seguinte, né? Ele me dá a opção phpURL esquema, phphost, porta, usuário, senha, url path. É esse que eu quero. Por que eu vou fazer isso? É assim que funciona a navegação por rotas, né? Você vai ver o seguinte agora. Vou dar um echo na minha variável url. Veja o seguinte. Eu tenho aqui em cima localhost8000. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, barra pessoa. Ele me direciona aqui, ó. Ele pega localhost e tudo mais. Só que a função parso.url, ela vai extrair pra mim o que tem depois da barra. Então, se eu tivesse assim, ó. Barra pessoa pode abrir a minha listagem. Barra form. Eu posso abrir o formulário. E se eu tiver um barra pessoa save, por exemplo, eu posso salvar o que tiver no formulário. E se eu não tiver nada? É nada. Se eu não tiver nada, é nada. Funciona assim. É a barra. Então, nós vamos fazer o seguinte. Pra funcionar direitinho. Se a gente já conseguiu pegar qual é a rota que o usuário está acessando. Eu posso encapsular isso dentro de um switch. Desse jeito. Eu vou fazer um switch da minha url. E aí, switch case, né. Se o usuário tiver na barra. Se ele tiver aqui em tudo. Eu vou colocar pra ele assim. Eco. Página inicial. Break. Agora, se ele tiver em barra pessoa, eu vou colocar aqui temporariamente um eco. Listagem de pessoas. Break também. Vamos lá. Case. Barra pessoa. Barra form. Vamos colocar aqui, então. Eco. Formulário. Para. Salvar pessoa. Break. E por enquanto. É só. Por enquanto. Eu vou colocar aqui um default. Que vai funcionar como uma espécie de erro 404, né. O usuário acessou uma rota qualquer. Não encaixou em nenhuma das possibilidades do case. Erro 404. A gente pode customizar isso daqui sem problema nenhum depois. Muito bem. Então, agora que eu já montei aqui. Já capturei qual a rota que o meu usuário está acessando. E já fiz aqui o encaixe, né. Do que ele vai fazer. Vamos testar se isso aqui está funcionando. Então, sem nada. Página inicial. Barra pessoa. Listagem das pessoas. Barra pessoa. Barra form. Vai ser o formulário. E qualquer outra coisa que não existe. Erro 404. Repara que nessa altura do campeonato. A gente já produziu aqui uma coisinha mais interessante, né. Já saiu bem do arroz com feijão aí. Que a gente está acostumado do PHP. Então, aqui eu tenho mais ou menos funcionando aqui a espinha dorsal do meu MVC. Porque é assim que vai dar certo. Agora, uma grande observação. Se você for testar isso no servidor Apache. Se você não está usando esse método aqui do PHP com rotas. Você vai ter que fazer um arquivo chamado htaccess. Tem bastante conteúdo de como que o htaccess funciona na internet. Você vai dar uma bugada aí. E você vai encontrar como que ele funciona. O servidor interno do PHP, ele meio que encapsula esse funcionamento. Nem convém a gente conversar disso nessa aula. Mas tenha conhecimento disso. Se você estiver usando o XAMPP, alguma coisa do tipo. Pode ser que haja diferenças aí. Muito bem. Então, o que isso tem a ver com o MVC? Agora que fica legal. A gente vai conceituar o seguinte, né? Veja a questão. Eu faço desenvolvimento em camadas do MVC. E eu preciso dizer para você que cada camada vai ser responsável agora. Então, a gente vai ter o seguinte. A camada controller, ela vai ser responsável por processar a requisição do usuário. Então, se o usuário requereu a rota barra pessoa, barra form. Eu vou ter que chamar a minha controller aqui. E ela vai devolver para mim o formulário de cadastro de pessoas aqui do meu sistema. Do mesmo jeito, se a pessoa acessou barra pessoa no sistema, eu vou ter que devolver a listagem. Quem vai fazer isso vai ser a controller. E eu vou fazer isso editando o arquivo pessoa controller que nós criamos aqui. Você deve ter reparado, se você deu uma passadinha lá da playlist sobre rotas, que eu deixei junto aí para você um esqueminha de orientação a objeto. Porque todo o nosso sistema MVC, ele é orientado a objeto. Então, eu vou criar uma classe aqui. Pessoa controller. Aí, a parte interessante vai funcionar porque cada um dos métodos aqui da pessoa controller vai ser responsável por processar uma rota. E eles são métodos estáticos. Então, eu vou criar aqui. Vou criar a assinatura completa. Public static function index. A index vai ser responsável por devolver a listagem dos dados do meu usuário. Então, vai ser o método que vai devolver a view de listagem. E o public static function form vai ser responsável por devolver o formulário. Como que eu vou fazer isso? Aqui na index, a gente vai dar um include. Lá da minha view, modules, pessoa, lista de pessoas. Então, acompanha aqui comigo. Barra view, barra modules, barra pessoa, barra lista de pessoas. Estou buscando um arquivo lá da minha view. E aqui, vou fazer a mesma coisa com o meu formulário. Só que agora, eu vou colocar aqui como form. Form pessoa. Muito bem. Tenho aqui a minha classe. Dois métodos estáticos. E esses métodos estão dando o include de um arquivo. Lembra que os arquivos estão vazios. Eu não editei eles. Mas, para fechar esse conceito aqui. Esse primeiro conceito do MDC. Eu vou voltar aqui na minha index. E onde eu tenho aqui, listagem de pessoas. Eu vou colocar assim. Pessoa controller. Como são métodos estáticos, eu vou chamá-los com o operador de resolução de escopo. Então, dois pontos, dois pontos. E aqui, eu tenho o método form e o método index. Listar index. Então, acessei, barra pessoa, devolvo a listagem. Que está como index aqui. No formulário. Barra pessoa aqui. Form. Muito bem. Repara que já deu uma mudada na cara aqui do meu sistema. Eu já estou trabalhando aqui com uma coisinha um pouco mais encapsulada. Um detalhe importante. Muito importante. Se eu estou usando a classe pessoa controller. Preciso dar o include dela. Então, eu vou chegar aqui em cima. Include. Controller. Barra pessoa controller. Nas videoaulas posteriores que eu quero gravar sobre esse tema. Eu vou ensinar algumas coisas a mais. Como, por exemplo, como carregar classes automaticamente. Como fazer mais reuso de código. Então, na próxima videoaula, a gente vai dar uma aprofundada e uma melhorada no nosso padrão MVC. Nessa primeira, só um grande como faz. Então, pessoa controller. Está aqui, bonitinho. Criamos a classe. Não tem nada nos arquivos. Vamos colocar alguma coisa aqui. Vamos colocar formulário. E na listagem, vamos colocar listagem. Lindo. Maravilhoso. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Está no 404 ainda, né? Barra form. Formulário. Já chamou o arquivo. Muito bom, né? E barra pessoa, listagem. Chamou o arquivo também. Muito bom. Então, aí, gente. Nesse ponto que nós estamos aqui, já melhorou bastante coisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar agora. Vamos desenvolver aqui, ó. Na nossa pessoa. No nosso form pessoa. O formulário de cadastro da pessoa. Então, eu vou usar um atalho aqui do best code. Ponto de derrogação. Enter. Interrogação não. Ponto de exclamação. Ele abriu aqui para mim. Já criou essa estrutura basicona do HTML, né? Então, eu vou colocar aqui. Cadastro de pessoa. E aqui no nosso body. Sem usar bootstrap. Sem usar nada, né? Só para a gente fazer um formulário bem simplesinho aqui. Vamos criar um file set. Uma legend. Cadastro de pessoa. Vamos criar aqui a nossa tag form. Ela vai ter um método. Que vai ser post. E vai ter um action. Que vai ser uma rota que nós vamos programar ainda. Eu vou até deixar ela feita aqui. Vamos chamar ela de... Pessoa barra form. Vamos colocar uma barra aqui antes. Barra pessoa. Barra form. Barra save. Vamos deixar assim. Muito bem. E aqui dentro eu vou colocar os campos do meu formulário. Vamos colocar assim, ó. Label. Aí eu tenho o nome. Nome, CPF, data de nascimento, né? Nome, CPF, data de nascimento. CPF, data de nascimento. Vamos colocar aqui o nosso input correspondente. ID, ID, nome, name, nome também, type, text. Por enquanto, só isso. Posso colocar outras linhas de validação, required aqui. Posso brincar bastante no HTML. Vamos deixar para fazer isso posteriormente, que a gente traz um framework front-end também. Bom, meu label aqui, for, nome. Legal. Vou dar um enter aqui para você ver que são componentes separados, ó. Vou pegar aqui o ID. Então, esse aqui é o CPF. CPF. Vou deixar ele como number, por enquanto, né? Depois a gente dá uma ajeitadinha nisso aqui. Data de nascimento. Data de nascimento. Data de nascimento. E o tipo dela vai ser date. Vou colocar aqui o nosso atributo for, para ficar bonitinho o nosso formulário. Ok. Formulário simplesinho montado. Falta o botão de ação, né? Vou colocar aqui, button. Type. Submit. E aqui, fecha o botão. Salvar. Lindo, maravilhoso. Visualmente, esse formulário não está muito bonito. Porque se a gente vier aqui, ó. Vamos colocar a barra form. Está todo horizontalizado aqui, né? A gente pode resolver isso com CSS sem vergonha. Assim, ó. Dentro da tag read. Vamos criar uma tag style. Style. Muito bem, né? Aí aqui, eu vou fazer assim, ó. Para as tags label, para as tags input. O display delas vai ser block. Em bloco. Isso vai garantir que uma vai ficar embaixo da outra, assim, ó. Bonitinho, né? Não, não vou ter que ver esse site. Então, nome, CPF e a data de nascimento. Bonitinho. Legal. Que já vai funcionar alguma coisinha para a gente ver dando certo, né? Então, vamos fazer assim. Eu botei essa rota aqui, que ela vai ser chamada quando eu clicar no botão salvar do meu formulário. Vou fazer o seguinte, então, ó. Vou pegar e vou voltar aqui na minha index. Eu tenho barra pessoa, barra form. Eu vou criar aqui case, barra pessoa, barra form, barra save. Break, né? E aí, como você sabe, eu vou ter que criar o método save aqui dentro da minha pessoa controller. Ele não existe ainda, mas eu vou deixar ele aqui. Vai dar um erro, né? Olha lá. Ele não existe. Mas vamos chegar aqui na nossa pessoa controller. E vamos criar ele, ó. Public. Static. Function. Save. Muito bem. Aí, a questão é, como que eu vou salvar o que está vindo do meu formulário? Primeira coisa, ó. Vamos curtir essa dica. Você vai chamar uma função chamada vardump. Você vai dar um vardump em post. Se você assistiu a videoaula que eu deixei linkada aqui sobre formulários, você sabe que o método de envio do nosso formulário é post. E que todos os dados estão vindo em uma rea associativa aqui de post. Então, como já está tudo salvo aqui, ó. Nenhum tabulatinha. Está tudo salvo. Se eu vier aqui, né. Pegar aqui, ó. Ah, que legal. Pegou meu CPF de verdade aqui. Nada que você não encontre no diário oficial também. Data de nascimento aqui bonitinho. Salvar. Olha só o que você tem. Quando a gente deu vardump no post. Vardump. Dump, despejo. Despejo da variável post. Você trouxe aqui para mim o arre associativo. Nome, CPF, data de nascimento e os valores que eu preenchi no formulário. Você vai reparar o seguinte, ó. A data, ela já veio no formato que eu quero. Isso é muito bom. Por causa do tipo date do form. E nome, CPF e data de nascimento são o atributo name lá da minha tag input. Por isso que eu peguei eles aqui. Agora, o que eu vou fazer? Quando você presta atenção lá no workbench, você vai ver que bate exatamente com os campos da tabela. E como que eu faço para transportar da view, do form, até lá na minha DAW que vai fazer o acesso ao banco de dados? Eu preciso da minha camada model. Então, curte só o que a gente vai fazer. Chega aqui. Controller está criada, né? Abre a model. O arquivo está vazio. Vai ser uma classe. PHP também. Então, abre aqui. PHP. Class, pessoa, model. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou replicar as colunas que eu tenho lá no meu banco de dados. Eu vou colocar aqui, ó. Public, id, nome, CPF, data de nascimento. Repara que eu criei aqui propriedades da classe, né? Criei aqui todas elas bonitinhas. E para completar a nossa brincadeira aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. A gente vai criar um método public e eu vou chamar ele de save. O método save, ele vai funcionar assim. Eu vou ter que chamar o meu arquivo lá da camada DAO, que faz acesso ao banco de dados. E eu vou passar todos os dados do formulário direto para ele. Então, vou precisar fazer o seguinte agora, né? Vou precisar vir aqui na DAO e criar a minha classe de acesso ao banco de dados. Então, PHP, class, pessoa, DAO. Bom, o que você entende por salvar algo no banco de dados? A gente tem duas estratégias. A gente tem a estratégia de fazer a inserção, se for o primeiro salvamento. Ou fazer o update, a atualização no banco de dados. Então, chega aqui para mim e faz o seguinte. Public, concussion, insert. E aqui, vamos fazer o insert dentro do banco. E eu também vou ter public, concussion, update. Update. Muito bem. Ah, então você vai ter também um para selecionar. E eu vou deixar até pronto aqui, vamos fazer daqui a pouco, né? Public, concussion, select. Tá bom. Mas aí, meus caros, vem uma parte que é conceito também. Que está naquelas aulas de reforço lá. Para que serve o método construtor? Então, se eu estou criando uma classe, é porque eu quero instanciar ela em algum momento para ela virar um objeto e eu usar ela. O método construtor, ele serve para a gente executar alguma coisa quando a classe é chamada. E como é uma classe que faz acesso ao banco de dados, essa alguma coisa vai ser a conexão com o banco de dados. Então, todas as vezes que a classe pessoa da alfa for chamada, eu já conecto no banco de dados. Independentemente se eu vou fazer insert, update ou select. Então, vem aqui e faz o seguinte. public Function Construct São os construtores de classe em PHP. Então, aqui na Construct, eu vou declarar uma variável chamada DSN Data Source Name que vai ser a minha conexão com o MySQL. E aí eu vou apontar assim, ó. O MySQL Nossa, eu não lembro o DSN do PHP. Eu sempre esqueço isso. Se você é meu aluno e já está assistindo a essa videoaula como reforço, você sabe que eu sempre esqueço ele, né? Então, vou deixar aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente entra lá no site do PDO do PHP e confirma isso. Para fazer a conexão, vamos fazer assim. Vou criar... Nossa, é verdade. Eu estou indo muito rápido e estou esquecendo de explicar uma coisa. A gente vai fazer a conexão com o banco de dados aqui, né? Com o SGBD, melhor dizendo, né? E a gente tem que guardar essa conexão em algum lugar. Eu vou guardar essa conexão aqui dentro de uma propriedade do tipo private. Eu vou chamar essa propriedade de conexão. Criativo, né? Então, com a propriedade chamada conexão. Vamos vir aqui. Conexão. Ela vai receber um novo objeto PDO. PHP Data Objects. E esse... Esse objeto PHP, né? O PDO, ele espera da gente alguns parâmetros. Uma string, que é o DSN, que a gente declarou aqui. Ou quase declarou, né? A gente vai esperar também aqui o usuário de acesso ao banco. A senha. E algumas opções que não vai fazer muita questão para a gente agora. Então, DSN. Username. Coloca o username aqui. Rútina. A senha do meu MySQL. Não lembro. Eu deixei ela salva, né? Eu acho que é Cajuru, minha cidade natal, arroba 2022, que é o meu testezinho aqui do banco de dados. E as opções eu não vou precisar. Vamos terminar esse DSN? Bom, o DSN, se eu não me engano, ele vai pedir um host. Que a gente vai falar que é o local host. Vai pedir também um dbname. Não, não tem underline aqui. O dbname, que é dbmvc, que a gente criou, né? Aqui no local host, eu acho que ele vai pedir a porta também. O meu MySQL está na porta padrão. Mas pode não ser o seu caso. A porta padrão é 3306. Mas talvez você tenha outra porta. 3307. Ou, enfim. Qualquer outra coisa. Ah, o que ele está chiando aqui? Ah, dns, né? D-S-N, meu amigo. Está aqui, bonitinho. Bom, vamos testar se isso aqui está certo. Vamos testar assim, ó. Vamos vir aqui. PHP. PBO. MySQL. Gosto sempre do manual do PHP. Manual do PHP. Muito lindo, maravilhoso. Mantenha aí nos seus favoritos. Aqui não está colocando para a gente. Não está ajudando. Nossa, só que eu vou ter que voltar aqui e colocar D-S-N. D-S-N. Ok, deixa eu ter um exemplo mais prático dele. Vejamos. Nossa, agora é a hora de ficar lenta a internet. Então, na SQL, coloquei host, db name, por fim, acabei lembrando. Então, o nosso D-S-N é esse daqui. E show de bola. Então, olha só. Cada vez que a minha classe pessoa DAO for transformada em um objeto, ou melhor dizendo, eu criar um objeto do tipo pessoa DAO, eu vou chamar o método construtor dela. O método construtor, ele vai criar um novo objeto PDO, que vai ser uma conexão com o SGBD MySQL e essa conexão vai ficar armazenada dentro da propriedade conexão. Aí, no caso aqui, eu posso chamar o método insert e a gente vai fazer o seguinte. Vou usar um recurso aqui que eu gosto bastante do VS Code, que é você minimizar. Minimizei aqui o conteúdo do método construtor. Aí, a gente chegou até aqui, a gente criou toda essa estrutura, porque aqui na nossa pessoa model, a gente precisa salvar no banco de dados. A gente tem que conversar com o banco. Então, se a gente tem que conversar com o banco, vou aproveitar aqui e vou dar um include da nossa DAO, barra pessoa DAO. Legal. Aí, o que eu vou fazer? Vou criar um novo objeto. Então, DAO, o meu, pessoa DAO. Lembra? Acabei de fazer isso daqui, conectou no banco de dados. Então, a nossa conexão com o banco de dados está pronta. Agora, eu venho aqui, DAO, insert. Porque é a primeira vez que eu estou fazendo alguma coisa aqui, né? Só que aí tem um grande porém. Aqui na pessoa controller, eu não vinculei a model. Eu sei que os dados estão chegando aqui. Mas como que eu vou transportar eles até aqui dentro do meu insert? Aqui que muita gente acaba patinando, pensando no MVC. Como que uma camada chama a outra? Como que os dados são transportados? Então, olha só. A última coisa que nós conseguimos fazer aqui no nosso MVC, foi chamar a rota, barra save, e ver todos os dados que foram preenchidos no formulário. Isso deu certo. Legal. Então, agora, você faz o seguinte. Aqui na controller, você vai chamar o arquivo model. Então, vamos dar um include dele. Então, model, barra, pessoa model. Você vai criar um novo objeto. Model. E aí, você vai fazer o seguinte. Você vai preencher todas as propriedades do método aqui. Então, model, nome, vai ser o nosso post, nome. E aí, isso daqui eu vou fazer para o CPF e para a data de nascimento. CPF, data de nascimento. CPF, CPF, data de nascimento. Data de nascimento. Bonitinho. O que isso significa? Significa que eu peguei, criei o meu model, que vai transportar os dados da Vue, do formulário até a DAO. E eu preenchi o meu model. O que eu quero fazer agora? Eu quero salvar, né? Então, você vem aqui, model, você chama o método save. Bacaninha. Então, vamos separar aqui com enter, né? Para você entender o passo a passo da coisa. Estou no arquivo pessoa controller. Muito bem. Chegou aqui no método save do pessoa controller. Chegou através da rota. Eu incluí o meu arquivo pessoa model, que vai transportar os dados de um lugar para o outro. Instanciei aqui o meu objeto. Preenchi as propriedades do meu objeto com os dados que vieram do formulário. E chamei o método save, que eu quero que faça a inserção no banco. Então, você chega aqui comigo, no pessoa model. Método save. Chamou a DAO. E instanciou aqui, lindamente. E chamou o método insert. Só que como que eu transporto os dados que estão preenchidos aqui dentro? Aqui é o pulo do gato, ó. Veja o seguinte. Como eu já tenho a minha model preenchida, para eu passar aqui para uma pessoa DAO, eu posso passar o próprio objeto em si. Isso aqui é um conceito relativamente abstrato. Mas você vai entender quando você realmente aprender como que a palavra chave diz funciona. A palavra chave diz, ela é a instância de todo o meu objeto. Então, se eu criei o objeto aqui e eu preenchi ele inteiro, quando eu chamo save, eu chego aqui no save, ele vai passar a própria instância dele para o insert. E aqui dentro do nosso método insert da pessoa DAO, eu preciso declarar que ele vai receber esse parâmetro. Então, ele vai receber aqui um model preenchido. Um model de que tipo? Pessoa model. Vou deixar um tipo do parâmetro aqui para não dar DAO depois. Então, aqui o meu insert, ele recebe um pessoa model, do mesmo jeito que o meu update também vai receber. O select vai ser outra conversa. E aí aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável SQL, e aí eu vou escrever aqui o meu insert. Insert, intu, pessoa, os campos e os valores. Lindo, maravilhoso. Quais são os campos para fazer o insert? Nome, CPF, data de nascimento. São três campos, vão ser três valores. Um, dois, três. Se você está se perguntando por que eu estou fazendo isso daqui, é porque eu vou usar Preparated Statements no PHP. Então, você chega aqui e faz isso. STMT igual a nossa variável de conexão, que eu estou fazendo o DIS, que é uma referência à instância da classe. E eu estou acessando aqui um método chamado Prepare. O Prepare, ele vai receber o SQL. E agora, a gente vai pegar os dados que vieram da model. STMT, bind value. E vamos fazer o seguinte. No primeiro ponto de interrogação, eu vou substituir aqui pelo valor que veio de nome no model. Depois, CPF, data de nascimento. CPF, data de nascimento. Não esquecendo de alterar os números aqui. Número dois, número três. Ponto e vírgula no final. Bonitinho. E, por fim, você executa. STMT. Execute. Muito bem. Então, vamos separar aqui com enters para você entender todo o procedimento do Preparated Statements em PHP. Isso aqui é muito importante, gente. Se você já viu isso aqui em outra linguagem de programação, C Sharp, Java, é o mesmo conceito. Então, a gente tem aqui uma string SQL, que ela vai ser processada, ela vai ser preparada. Por isso que aqui na linha 18, a gente chama o método prepare. Esse preparo da string é um preparo para ela ser executada aqui na linha 24. O que significa essa preparação? Eu tenho aqui os sinais de interrogação que eu quero substituir com valores. Então, aqui, nome, CPF, data de nascimento, elas têm o seu respectivo sinal de interrogação, o seu marcador. Aí, aqui, o que nós estamos fazendo? Nome é um valor que está vindo lá da model que eu preenchi lá do formulário. CPF, data de nascimento. Todo mundo lindo, bonitinho. Vai ser substituído aqui. Quando tudo isso estiver pronto, que eu fiz todos os bind value que eu preciso, eu mando executar. E isso vai significar que vai salvar no meu banco de dados. Ufa! Que caminhozão, né? E o que eu posso fazer aqui? Save, chamou a model, instanciou, preencheu o modelo, chamou o método que salva no banco de dados, deu tudo certo, maravilhoso. Header. Vamos redirecionar a localização, location, para barra pessoa, que é a minha rota que faz as listagens. Isso daqui, meus amigos, se eu fiz tudo bem, já vai estar salvando no banco de dados. Se não está salvando ainda, eu fiz alguma coisa errada. Vamos testar? Vamos lá. Isso aqui eu não vou precisar. Vou voltar aqui, bonitinho, né? Então, está a minha pessoa preenchida. Salvar. Não, deu um erro aqui. Adoro quando acontece isso. É bom que a gente estuda também a mensagem de erro. Então, veja o seguinte. O erro aconteceu onde? Onde esse erro foi detectado? Na linha 18 do arquivo pessoa.dall.php. Ele está dizendo aqui que não foi possível chamar a função prepare. Será que eu não criei a conexão? Lá dentro do método save. Vamos dar uma olhada. Pessoa... Vamos expandir aqui. Ah, aqui. Encontrei o meu erro conceitual. Meu erro conceitual aconteceu, gente, porque eu criei aqui uma propriedade chamada conexão. Mas aqui, aparentemente, se você está distraído igual eu, você está achando que essa propriedade de conexão é a mesma coisa que isso daqui. E não é. Conexão, do jeito que está aqui dentro do construtor, é uma variável local do método construtor, igual a dsn. Não é uma propriedade da classe. Para eu acessar isso como uma propriedade da classe, eu preciso colocar aqui o meu operador list, né? Que significa o quê? Quando criar o objeto pessoa DAO, a propriedade conexão, ela vai ser preenchida. E aí sim, ela vai ficar disponível aqui para o método desconexão. Repara que quando você coloca o cursor do mouse em cima, o próprio VS Code já destaca para você as outras propriedades. Então, salvei aqui. Muito bem. Vou atualizar. Foi para a minha listagem. Estou confiando que inseriu no banco. Não quer confiar? Quer olhar lá no Workbench se deu tudo certo? Tá bom. Vamos lá no Workbench. MySQL Workbench. Vamos conectar. Vamos fazer o silêncio. Vamos dar um pose. Como chamava o banco? Não lembro. Não lembro o nome do banco. DBMVC, né? MVC. Select todos from pessoa. Oxe, eu não tenho. Vou botar um ponto virgo. Olha lá. Cadastrou no banquinho. Bonitinho para nós aqui, né? Então, está lá. Bonitinho. Deu certo fazer a inserção. Até porque... Bom, tinha muito para onde correr. Vamos vir agora? Vamos sair do formulário. Vamos vir aqui para a nossa view de listagem, que não tem nada. Então, vamos editá-la para você ver essa primeira parte do MVC funcionar bonitinho. Listagem de pessoas. Atalho do VS Code com o ponto de exclamação. Lista de pessoas. Vamos vir aqui, bonitinho, e criar uma tag table. Vamos criar o cabeçalho da tabela. TR, a linha do cabeçalho. TH. Eu vou colocar o ID, porque eu quero ver o ID que está gerando. Vou criar o TH. Nome, CPF, data de nascimento. Nome, CPF, data de nascimento. Aí, vou vir aqui e vou criar a linha que vai receber os meus dados, né? TD. Essa aqui vai ser a linha do ID, do nome, do CPF e da data de nascimento. Você que já assistiu a videoaula sobre iterando Arrays em PHP, já vai entender o que eu vou fazer aqui daqui a pouco. Decidi fazer primeiro aqui a parte da minha DAO, né? Para a gente fazer toda a chamada. Bonitinho. Então, vou fazer o seguinte. Vou olhar aqui de novo na minha listagem. A gente tem agora a nossa tabela, a nossa estrutura vazia. Aí, vamos fazer o seguinte. A gente vai vir aqui na nossa controller. Conferir, né? Está tudo lindo, bonitinho. Nenhum comentário. É muito bom comentar o código. Eu vou deixar esse código no git comentado. Isso vai ser importante. Na descrição desse vídeo, além de um monte de coisa que eu já prometi deixar, eu vou deixar também todo o nosso repositório comentado para você poder estudar. Vamos ver. A nossa model aqui está bonitinha também. A nossa DAO. Bom, a nossa DAO aqui, o update a gente faz depois. O SELECT. O SELECT vai ser lindo e maravilhoso, né? Vai seguir a mesma estrutura aqui, ó. Uma SQL. Então, SELECT todos os campos da tabela PESSOA. Aí, a gente vai ter um STMT. ONDISP, conexão, um PREPARE. Ah, agora o autocomplete está funcionando, né? Repara que aquela alteraçãozinha que eu fiz, agora o autocomplete está dando certo. Alteraçãozinha, né? Sem ela não ia funcionar nada. Aqui, muito bem. Como eu não tenho nenhum bind value para fazer, eu já vou chamar o execute aqui. Poderia usar o query também do PDO, mas decidi padronizar utilizando sempre o PREPARE. Execute. Muito bem. Agora aqui, ó. Veja o seguinte. Uma explicação que vai valer muito a pena. Eu dei o SELECT asterisco FROM PESSOA. Ele vai me retornar linhas de registro. Igual a gente tem aqui no Workbench, ó. Linhas de registro. Famosa tupla, né? O nome do campo e o valor correspondente. Como é que eu vou retornar isso para as outras camadas? Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui. Você vai dar um return. E aí, você vai chamar STMT PAT ALL. O FAT ALL, ele vai retornar todas as linhas. De uma forma que você escolher. Se a gente não colocar nada aqui, ele vai retornar como um array associativo. Mas, de repente, você pode querer isso na forma de um array de objetos. Igual eu deixei para vocês verem na videoaula de reforço. Então, você pode vir aqui. PDO, resolução de escopo. FAT CLASS. FAT CLASS vai organizar o nosso retorno de todos os registros da tabela pessoa na forma de um array de objetos. Isso aqui vai facilitar um pouquinho a nossa vida. Não vai mudar muita coisa. Se fosse um array associativo também, né? Mas, como eu deixei para você ver também a videoaula de array de objetos, eu acho que faz mais sentido aqui. Então, vai pegar todos os registros da tabela pessoa e vai retornar eles na forma de um array de objetos. Só isso. Você vê que, assim, quatro linhasinhas. Podia ser até menos que isso. Resolveu a nossa vida. Se eu não me engano, a gente até poderia chamar a execute aqui direto, porque tem um negócio aqui do PHP chamado interface fluente. Então, aqui já retornou para nós aqui. Não. Deixa eu ver se daria para fazer aqui. FAT. Não, não deu. Olha só. É para você ver, né? O resultado da nossa variável agora, ela virou um boleano. Porque a execute, ela retorna um boleano, né? Enfim, isso aqui é outro papo. Vou ter que desfazer o que eu fiz aqui. Pronto. Interface fluente é legalzinha, mas tem essas coisas, né? Dependendo do tipo de retorno do método aqui, você vai alterar o conteúdo da variável. Aí, depois você não pode chamar outros membros da classe, igual eu estou fazendo aqui. Enfim. Coisas de orientação a objeto que vale a pena estudar e muito. Então, olha só. O nosso método select aqui da pessoa DAO já está executando o select. E agora, a gente vai vir aqui na pessoa model, que é a nossa camada intermediária. A gente vai criar um outro método, que eu vou chamar ele aqui de public function get all host. Pegue todas as linhas da tabela pessoa. Mais uma vez, ele vai acessar o banco de dados. Então, DAO include aqui da pessoa DAO. Faz a instância da classe pessoa DAO, que já conecta no banco de dados. E, olha só. A gente vai chamar aqui DAO o nosso select, né? Que está retornando todas as linhas. Só que, se ele está retornando todas as linhas, onde que eu vou guardar todas elas? Então, eu vou precisar criar aqui uma propriedade. que eu vou chamar ela de host. Ela vai armazenar todas as linhas que vierem lá do banco de dados. Então, vamos vir aqui. This host recebe o retorno do nosso método select, que é um array. Então, guardou tudo aqui. Lindo, maravilhoso. Vamos voltar para a controller. Aí, aqui, olha qual que é o pulo do gato. Olha porque as camadas estão separadas e cada uma fazendo uma coisa. Aqui no meu método index da controller, eu vou juntar a model e a view numa só. Porque, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar a minha pessoa model aqui dentro da index. Desse jeito. E aí, eu vou fazer o seguinte. A minha model, eu vou chamar o método getAllRose. E você assistiu a videoaula sobre include, você já sabe o seguinte. Que a minha variável model, ela vai estar disponível dentro do arquivo lista de pessoas. E a minha variável, ela é um objeto. E ela contém uma propriedade chamada host. Que tem todas as... Que tem a listagem de todas as pessoas do banco. E aí, está vindo na forma de um array de objetos. E eu consigo interar esse array. E aí, você vai chegar aqui. Lá no lista de pessoas. E aí, eu vou fazer isso daqui. PHP. Forit. Model. S. Aliás, model. Roles, né? Acessando meu array de objeto. S. Item. Vamos fechar o nosso forit aqui. End for it. E aqui dentro de cada uma das células, vamos dar o eco. O eco na sintaxe contraída do PHP, né? Nessa aqui tem o sinal de igual. Item. Id. Id. Veio lá da minha tabela do MySQL. Assim como nome, CPF. Nome. CPF. Data. De nascimento. Que vai estar fora também aqui do nosso padrão BR. Então, olha só. Se você olhar com bastante carinho, bastante atenção. Apesar de a gente ter misturado o código HTML aqui dentro. Misturado o código PHP no meio do HTML. Nem ficou tão feio assim. Ficou uma sintaxe mais aceitável, né? Vamos vir aqui. E vim do lado do banco de dados. Vamos fazer um teste? Vamos voltar lá no form. Vamos colocar aqui. João. João teste. CPF do João teste. Vai ser esse aqui. Aqui. Salvar. João. Gravado. Bonitinho. Então, olha só. Você gastou pelo menos uma hora vendo as explicações aqui. Mas você viu como que a gente faz um insert e um select. Utilizando o padrão MDC. Com rotas aqui no PHP. Bonitinho, né? O CRUD não está completo. Falta fazer aqui no nosso CRUD toda a parte de... De atualização, né? Fazer o update aqui. E também fazer o delete. Vamos até deixar o método do delete escrito aqui, né? Public. Conquistion. Delete. E aqui a gente vai preencher na próxima videoaula que vai fechar todo o esquema do CRUD. Bom, gente. Essa videoaula acaba aqui. Eu vou gravar já a continuação dessa videoaula. Espero que você assista também. E todo o conteúdo que eu deixei aí nos cards e na descrição. Vai ser muito importante para você compreender todo esse funcionamento de desenvolvimento web com PHP e MVC. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se inscreva no canal. Compartilhe com o seu amigo que está estudando desenvolvimento web também. E qualquer coisa, deixe aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.